Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia de Atlético em São Paulo, então a gente vem aqui contar pra vocês 10 pontos que envolvem esse jogo. 10 histórias, 10 narrativas, 10 pontos, 10 fatos, como você quiser definir, beleza? Eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal. Lembre-se que esse canal é patrocinado pela KTO e utilizando o código 3 pontos, você pode ganhar até 100 reais de bônus. É só fazer o seu cadastro lá no site da KTO, botar o código 3 pontos, me ajuda muito, me fortalece muito com o meu patrão, e eu tenho certeza que vai fazer você se divertir de verdade, porque a KTO tem Eurocopa, Copa América, Brasileirão Série A, Brasileirão Série B, a liga que você quiser apostar, quiser se divertir, tá lá na KTO. Eu sempre peço pra que apostem com responsabilidade e, óbvio, apostem de maneira consciente, beleza? Vamos lá. Ponto de número 1. A base pode mudar a temporada do Atlético. Renan Viana, Kaique Paquetá, Léo Link, Emerson, João Cruz. Cada vez mais a gente vê os jogadores do Atlético, o elenco do Atlético, a relação de jogadores do Atlético tendo um impacto direto da base. E a base pode ser uma grande saída pras brechas que o Atlético tem no elenco e até pensando em reforçar o elenco. Porque a partir do momento que você entende que a base tem jogadores que podem te ajudar, você vai passar confiança pra base. E, cara, assim, a base do Atlético tem talento. Não é à toa que, temporada atrás de temporada, o Atlético compete contra as principais bases do futebol brasileiro que revelam muito mais do que a gente. Falta coragem pra apostar na base. Falta coragem pra acreditar que o Emerson pode ter um impacto positivo, que o João Cruz pode ter um impacto positivo, que o Kaique pode ter um impacto positivo, que o Renan pode ter um impacto positivo. E parece que o Juca tá muito disposto a dar essa oportunidade pra base. Eu até acredito que o Juca não vai ser o nosso técnico até o final da temporada. Mas só de saber que o Juca pode deixar essa herança, pra mim já vale a pena e vale muito a pena a passagem do Juca como esse técnico interino, esse técnico temporário no comando principal do Atlético, né? Número 2. A diretoria do Atlético está rezando por mais uma vitória do Juca. Cara, isso é um pouco informação, um pouco opinião, tá? Eu conversei com algumas pessoas que elas falaram, primeiro, todo mundo quer que o Juca dê certo porque é um cara muito bem quisto dentro do clube. Mas todo mundo quer que o Juca dê certo pra dois pontos. Primeiro, a diretoria do Atlético gosta de investir nesse perfil de treinador jovem, esse perfil de treinador que, cara, tem ali a cara do clube, que o clube vai poder, querendo ou não, moldar a formação do profissional. Sempre foi essa a grande aposta do Mário Celso Petralho. Tanto que a questão lá da Furacão Academy não é papo do passado, não. A Furacão Academy é uma realidade que o clube quer continuar revelando técnicos. Então, assim, o mundo ideal do Petralha não é o Diniz. O mundo ideal do Petralha é o Juca. Só que pra ele permanecer, ele precisa trazer garantias, ele precisa ganhar jogos. Isso não tem conversa, isso não tem diálogo. Isso é fato. Número 3, Thiago Eliano precisa grudar em Jonathan Cagliari. Vai ser um duelo muito interessante, né? Um dos melhores zagueiros do Brasil contra um dos melhores atacantes do Brasil. Eu acho que o Cagliari vai tentar fugir de todo o confronto que ele pode ter ali com o Thiago, porque o Thiago é um zagueiro que se dá muito bem quando encaixa no centroavante adversário, nesses duelos individuais contra o centroavante do rival. Então, assim, acho que o Cagliari vai tentar fugir do Thiago e acho que o Thiago tem que tentar caçar o Cagliari o tempo inteiro. Número 4, Esquivel precisa ser corajoso pra não se resumir a um terceiro zagueiro. Eu acho que vai ser um jogo que a gente vai ter bastante a bola. Então, a gente já trocou uma ideia sobre isso. Como o Esquivel vai ter que entender o tempo certo dele ser esse terceiro zagueiro, esse jogador que ajuda a saída de bola, esse jogador que protege um pouquinho mais a meta do Léo Link. Mas eu acho que ele também tem o papel, o dever, a obrigação de aparecer na fase de construção. Eu acho que ele também tem o papel de entender os momentos que ele pode passar numa ultrapassagem. O Lucas Esquivel, ele é um terceiro zagueiro, mas ele é um terceiro zagueiro com esse place, né? Que é um jogador que pode dar uma contribuição ofensiva muito maior ao time do que, por exemplo, se o Gamarra estivesse ali. Número 5, que o Eric continue sendo leão de jogo grande. A temporada do Eric é mais de questionamentos do que de elogios, podemos dizer assim. Mas se tem algo que eu acho que a gente pode falar com certa tranquilidade, que os melhores momentos do Eric são em jogos grandes, jogos contra grandes adversários. Hoje a gente vai precisar muito do Eric, porque na teoria ali, pela zona do campo, o Eric vai ter um confronto muito direto com o Lucas Moura. O Eric, por exemplo, já teve partida que anulou o Rafael Veiga, mas o Eric também já teve partidas muito ruins. Então a gente precisa da melhor versão do Eric para que essa nossa área não fique desprotegida, né, rapaziada? Número 6, Fernandinho vai ser importante na cota e experiência para enfrentar o São Paulo. E, cara, o time do São Paulo é um time muito cascudo, né? Se você pegar o time titular do São Paulo, Arboleda, jogador de seleção, Luiz Gustavo, jogador de Bayern de Munique, aí você tem o próprio Lucas Moura, você tem o Calhére. É um time com uma vasta experiência. E o Fernandinho, ele vai ser muito importante para o time jovem do Atlético, de Christian, de Zappelli, de Julimar, de Kaique Rocha, de Lucas Esquivel, para dar uma equilibrada. O Fernandinho é aquele jogador mais maduro, tanto para o jogo esportivamente, mas para lidar com a arbitragem, para lidar com os detalhes ali do jogo, sabe? Para o time do São Paulo não engolir mentalmente o time do Atlético. Número 7. Christian precisa pisar mais na área do que Zappelli, né? A gente volta a ter nossa dupla de meias e, cara, dentro de uma coerência, eu acho que tem que insistir em Christian e Zappelli mesmo, levando em consideração principalmente o fato de serem jogadores que foram pouco... Assim, a gente trabalhou pouco com Christian e Zappelli juntos. Só que existe uma ideia que o Zappelli é mais ofensivo que o Christian. Eu acho que não. Eu vejo o Zappelli mais com o instrutor e o Christian com mais capacidade de pisar na área, de gerar perigo, de ter uma finalização de média e longa distância. Então, assim, para ter esse volume ofensivo, para aparecer como elemento surpresa, como foi, por exemplo, o Zappelli contra o próprio Vitória quando ele chuta aquela bola pelo alto, eu acho que esse cara tem que ser o Christian. O Zappelli mais próximo do Fernandinho, criando, construindo, eu já vou emendar no número 8. O Zappelli tem que esquecer a arquibancada e fazer o jogo dele. É muito importante para um jogador importante como o Bruno Zappelli, e que vem sendo tão cobrado por parte da torcida, ter uma visão ali de blindagem. Por que aquilo, cara? Se o Zappelli fizer um grande jogo, o torcedor vai reconhecer. Só que o Zappelli está precisando entregar mais porque ele já está ali na beira da torcida. Então o Zappelli tem que arriscar, o Zappelli tem que tentar fazer algo diferente. Errou? Tenta de novo. A personalidade do Zappelli vai ser muito importante para editar a partida que ele vai fazer. A personalidade do Zappelli vai ser muito importante para editar o quanto ele vai entregar no jogo. Número 8. O Atlético precisa procurar o Julimar desde o começo. Acho que é jogado do Atlético, gente. Sério mesmo, posso estar muito errado, mas assim, se você pegar a diferença física do Julimar e do Igor Vinícius, pegar o que o Julimar vem produzindo nos últimos jogos, pegar como o Atlético ataca e como precisa dessa aceleração, tocar bola, tocar bola, tocar bola, Julimar. Tocar bola, tocar bola, tocar bola, Julimar. Talvez a gente esteja vendo um jogador ali no efeito cinderela. Daqui a pouco tudo vira abóbora, perde o sapatinho de cristal e a gente perde esse bom momento do Julimar. Mas enquanto está quente, enquanto vem uma sequência de jogos muito consistente, a bola no Julimar, não tem muito segredo. Número 10. O último jogo mostrou. Pablo precisa ser mais camisa 9. Porque qual foi a principal jogada do Pablo contra o Vitória? dentro da área, segurando a marcação, impedindo que o jogador do Vitória ultrapassasse ele, fazendo um bom pivô. Se o Pablo for um camisa 9, o jogador mais preocupado em finalizar, o jogador mais preocupado em levar perigo para o gol adversário, eu acho que o Pablo vai gerar várias e várias situações que potencializem o jogo dele e que ajudem ele a dar essa resposta nesse momento bem abaixo, tecnicamente, que o Pablo acaba vivendo. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Forte abraço.